Salve rapaziada, Victor Fortunato aqui Então esse é mais um vídeo aí sobre o cancelamento do Duds e do Ignore Não Existe Mais E cara, agora são exatamente 7 horas da manhã, eu acordei bem cedo É praticamente o único horário que eu tenho pra gravar esse vídeo E eu queria conversar um pouco com vocês, pra vocês entenderem O tanto que a internet é má O tanto que os criadores de conteúdo são maus, tá ligado? Você percebe ali a maldade Os caras, eles pegaram o estilo de vídeo do Orochinho Só que muito pior do que o Orochi faz, entende? Fazia, né? O Orochi é um... O Orochi é incrível, é um grande influência Eu não tô falando mal do Orochi Tem muitos youtubers, né? A galera... Fora a galera do Twitter também, né? Que obviamente deve ter visto alguma coisa no YouTube Foi pro Twitter comentar a bosta Tem muitos youtubers que os caras vivem de polêmicas, de tretas, falando mal dos outros Só que assim, os caras não entendem que se uma pessoa que você faz isso tem depressão A pessoa pode... Tá ligado? Eu não vou falar a palavra aqui porque meu vídeo pode acabar saindo do ar Então assim, você que é criador de conteúdo Que tá julgando pra caralho O Ignore, o João Que tá julgando pra caralho o Duds Você tem que pensar mais antes de fazer E daí que os moleques erraram? Mano, todo mundo erra Eu falei isso no vídeo passado Eu falei isso no vídeo que viralizou Todo mundo erra, mano Todo mundo erra, mano O que seria da vida se não fossem os erros? Todo mundo erra Os moleques já pediram desculpa Agora uma coisa é você É, ouvir uma coisa e sair espalhando outra, mano Você pode acabar com a vida dos moleques assim, mano Entende? Eu sei que daqui a uma semana A galera já não vai tá nem aí mais pra essa notícia, entende? Só que assim Tem que tomar cuidado com o que você fala na internet, véi Ah, mas eles não tomaram cuidado Sim, mano, mas os caras já pediam desculpa Agora para de ficar falando porcaria dos caras, véi Tipo, hoje em dia, mano O bagulho é o seguinte Tem muita gente que não aguenta ouvir, mano Muita gente que não aguenta ouvir Por mais que seja verdade A gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras Às vezes um vídeo que você faz Falando mal sobre uma pessoa Descendo o pau nessa pessoa Ela pode ser uma pessoa fraca De inteligência mental E ela pode ir lá, ó Tirar a própria vida Exatamente Ela pode tirar a própria vida Pesquisa, irmão Pesquisa Teve uma mina numa época Que espalharam um monte de coisa dela Ela foi lá, ó Pá Isso daí Tá Ah, não, não foi exatamente assim A questão foi o seguinte É, vídeo dela viralizou Desceram muito hate nela A menina não aguentou a pressão, véi Olha que loucura, tá ligado? Olha que loucura Isso acontece muito Por mais que você pense que não Isso acontece muito Então tem que tomar muito cuidado Com as suas palavras na internet Sabe? Antes de ficar acusando o Ignorant Antes de ficar acusando o Duds Vai assistir o conteúdo dos caras, véi Quando você conhece o conteúdo deles Você conhece a vida deles Porque o canal deles é a vida deles A maioria dos vídeos é ajudando, tá ligado? É tipo um vídeo de autoajuda Como eu sei da depressão Falando sobre a escala 6x1 Falando sobre como que é trabalhar Falando o que mais? Falando sobre vários aspectos da vida Falando sobre Não viciar na pornografia Então assim O conteúdo dos caras É um conteúdo bom Só que os caras vacilaram Deixa isso de lado, mano Já passou, tá ligado? Já passou Só que a galera insiste Em ficar batendo nos moleques ainda, mano Ainda bem que Pelo menos pelo que eu vi O João e o Duds e tal Ficaram ruins com isso no primeiro dia No segundo dia já ficaram melhores Espero que vocês melhorem Não sei se vocês vão estar assistindo esse vídeo Mas eu espero que vocês melhorem Que tudo dê certo, né? Porque a internet é tóxica É isso, cara Mesmo que os caras produzem conteúdos Que são bons pra internet Um conteúdo bom Um conteúdo diferente Eles acabaram errando Só que eles se arrependeram E os caras estão batendo E eu fiquei mal, véi Porque eu fui ver uns youtubers aí Que eu nem sabia da existência desses caras E os caras, não, é Cara nojento Não sei o que Não sei o que Não sei o que Porra, mano Você sabe que não é isso, mano Você sabe que não é isso, tá ligado? Porra, você não sabe interpretar as coisas, mano Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus Meu nome é Victor Fortunato Se você gostou desse vídeo Deixa o like Deixa um comentário aqui Eu quero saber o que você tem a dizer Sobre essa treta toda aí Do Ignore, do Duds Das VTubers Treta maluca que teve aí, mano Meu Deus, mano Que loucura E é isso Se inscreve no canal Sei lá, véi Se você assiste eles também O meu conteúdo é parecido, tá ligado? Talvez você goste do conteúdo também Então é isso Vou me despedindo por aqui Vou deixar dois vídeos aqui Caso você tenha interesse Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau